Entendeu? Se ele é frito, eu coloco no óleo frio e ele vai fritando e cozinhando. É muito bom. Tá quase no ponto. Como esse frigideiro é pequeno, então depois eu vou fritar mais aqui, ó. Tem mais pra fritar. Então eu vou fritar aqui, ó. Muito delicioso aqui, ó. Já lavei ele. Agora eu tô picando ele aqui. Quando eu terminar de fritar o frio, eu já lave ele no óleo bem quente. Quando ele mudar de cor, vai ficar mais verdinho, escuro. Eu já tiro ele. Vou fazer um sotaio com cebola, pimentão, azeitona. Depois eu coloco frio. Um corteado. Muito gostoso. Pintelado com um alho, aqui, ó. Eu estou fazendo aqui um potinho, estruturado, tem um ar escasparado para poder depois estruturar. Essa semana toda, eu não estou me esqueço, tem horário, que é um pouco de mal, então... O que está bem? Vem ver se eu consigo estruturar essa área, mas eu vou colocar um potinho, então está quase acabando meu ar aqui. Eu tenho que dividir aqui, eu tenho um pouco aqui em cima, eu tenho que tratar muito rápido, eu vou colocar um potinho, eu vou colocar um potinho, eu vou colocar um potinho aqui, e... e... ainda estou com feijão também, que é um potinho. Só vou ter que dar um potinho dividido. Eu esqueci o titular, ele vai absorver aqui. Então, isso, gente, eu tenho que ser menos, vocês gostam, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, tchau! tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!